E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E o governo federal e a Caixa Econômica divulgaram, nessa sexta-feira, dia 17 de julho de 2020, os calendários de pagamento e de saque das quartas e quintas parcelas do auxílio emergencial. É bom lembrar, esse calendário vale apenas para quem já recebeu as três primeiras parcelas. Quem ainda não recebeu as três primeiras, o calendário não foi divulgado até agora pelo governo e isso deve tardar bastante. É o seguinte, vamos lá, pessoal. Bom lembrar também, tem a data de depósito em que o dinheiro cai na conta social do Caixa Tem e pode ser utilizado para pagamento de boletos online. E tem a data em que é possível fazer o saque ou as transferências para outras contas. Eu vou passar as duas. Quarta parcela. Pessoas nascidas em janeiro têm o depósito no dia 22 de julho e vão poder fazer o saque três dias depois, já no dia 25 de julho. Quem nascer em fevereiro vai ter o depósito na conta do Caixa Tem no dia 24 desse mês de julho e o saque no dia 1 de agosto. Quem nasceu em março vai ter o depósito no dia 29 de julho e o saque no dia 1 de agosto. Quem nasceu em abril, depósito no dia 31 desse mês de julho e saque no dia 8 de agosto. Quem nasceu em maio, depósito no dia 5 de agosto e saque no dia 13 de agosto. Quem nasceu em junho, depósito no dia 7 de agosto e saque no dia 22 de agosto. Julho, depósito no dia 12 de agosto e saque no dia 27. Agosto, depósito no dia 14 de agosto e saque no dia 1 de setembro. Setembro, quem nasceu em setembro, depósito no dia 17 de agosto e saque no dia 5 de setembro. Outubro, depósito no dia 15 de agosto e saque no dia 12 de setembro. Quem nasceu em novembro vai ter o depósito no dia 21 de agosto. E o saque no dia 12 de setembro, assim como quem nasceu em outubro. Quem nasceu em dezembro vai ter o depósito no dia 26 de agosto e o saque no dia 17 de setembro. Então, como vocês podem ver, dependendo do mês em que a pessoa nasceu, logo depois do depósito, dois, três dias depois, vai poder realizar o saque. Em alguns casos, quem nasceu mais para o fim do ano, né, vai ter aí um tempo de espera maior para poder fazer outros tipos de movimentação com o dinheiro. No final, eu vou dar uma dica para quem quer movimentar esse dinheiro antes da data de saque, no final desse vídeo. E quinta parcela, pessoal, não vai demorar muito. Vai ser exatamente um mês depois de se iniciar a quarta, neste primeiro lote, para quem ainda não recebeu, né, para quem já recebeu as três primeiras. Aí a quinta parcela fica com depósito para nascidos em janeiro no dia 28 de agosto e saque no 19 de setembro. Para quem nasceu em fevereiro, dia 2 de setembro e 22 de setembro, o saque. Quem nasceu em março, depósito no dia 4 e saque no dia 29 de setembro. Quem nasceu em abril, depósito no dia 9 de setembro e saque no dia 1 de outubro, 1 de outubro. Quem nasceu em maio, depósito no dia 11 de setembro e saque no dia 3 de outubro. Quem nasceu em junho, depósito no dia 16 de setembro e saque no dia 8 de outubro. Quem nasceu em agosto, depósito no dia 23 de setembro e saque no dia 13 de outubro. Quem nasceu em setembro, depósito no dia 25 do mês de setembro E saque no dia 15 de outubro Pra quem nasceu em outubro, o depósito vai ser feito no dia 28 de setembro E o saque no dia 20 de outubro Quem nasceu em novembro, o depósito também vai ser feito no dia 28 de setembro Mas o saque vai ser no dia 22 de outubro Quem nasceu em dezembro, o depósito no dia 30 de setembro E saque no dia 27 de outubro Então, gente, pro pessoal do primeiro lote, pessoal que já recebeu três parcelas Essas são as datas de depósito e de saque da quarta e quinta parcela Somente pela conta social criada pra você no aplicativo Caixa Tem Assim como foram com as duas últimas, tudo bem? E é o seguinte, ah, eu quero, eu preciso usar esse dinheiro Tô com dívida antes da data de saque Pode descontar direto o boleto no Caixa Tem Ou então, se você tem conta em algum banco desses digitais Ou até em um grande banco, verifique se há a possibilidade com o banco De fazer depósito na conta através de boleto Essa modalidade tá ficando muito popular Você gera um boleto e através dele você faz depósito Aí você consegue tirar o dinheiro do Caixa Tem E colocar esses valores dentro da sua conta bancária Não tem essa opção no seu banco Facilmente você a cria aí no digital Tem vários, tá? Banco Inter, Nubank e tudo mais Você escolhe qual que você preferir E aí, cria a conta super rápido Rapidinho Depois de criar a conta É só gerar o boleto E você já pode utilizar esse dinheiro com mais liberdade Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo Eu não dou conta de responder todas Principalmente quando os vídeos são sobre o auxílio emergencial As nemanas são muito grandes Até porque o papel do governo Que seria esclarecer alguns detalhes Ele não é feito da forma como deveria Qualquer crítica, dúvida ou sugestão É só comentar aqui embaixo Um grande abraço E até a próxima